... já experiência de trabalho, de ativação de comunidade, e a ideia também é a gente reforçar essas procedências. Então, eu estou aqui também conosco com o Dr. Jorge Alil, que é o primeiro de uma sessão, que já vem conversando com o grupo, mas que hoje não pode estar. Desejo que vocês tenham um feliz momento aqui, um espaço, a cada vez que eu souber de sinalização, as pessoas demoraram, acharam, chegavam e estamos aqui e desejamos que todos nós tenhamos um bom momento de conversa nessa roda que a gente está formando e que a gente possa pensar alternativas de melhorias do grupo que temos. Sejam todas e todas bem-vindos. Eu sou rei para convidar também o Dr. Gerardo Magreira para fazer a sua saudação no nome da Secretaria Geral da Secretaria. Bom, então, a gente fica feliz com a sua presença. O Dr. Gerardo Magreira para nós é muito caro, que é uma plataforma humanista. Vamos imaginar que a gente está na ONU em um ano de 2000, somos chefe do Estado, chefe do governo. Então, a gente se propõe a enfrentar algumas situações dramáticas no mundo, que é o combater a fome e a miséria, o ensino fundamental para todos, igualdade entre homens e mulheres, autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar todas as gestantes. A gente combater uma doença do da sola, uma malária, arrasta, mercurópolis, randemias. A gente preservar o meio ambiente e cooperar para um mundo melhor. Olha como isso é forte. Isso é um imaginário mobilizador. É tipo o Betinho de Sousa, que em 2004, ele conclamou que nenhuma família participou no Natal deste ano no Brasil. E todos nós mexemos. Então, os homens e tudo bakalım vêm no mesmo sentido. Aquele patamar que ele encendio mínimo. Então, esse esforço que o mundo faz, em particular no Brasil, e aí estamos MPK de resultados. A gente pode dizer que a gente está bem na média, mas temos problemas localizados, E daí, a tal estratégia da multidemunização, que inclusive o prefeito, o senador da Batulha vai dar um depoimento da nossa, é mesmo sentido. Porque a gente, nós nos colocamos inclusive, no caso das planetas mais ousadas, mais ambiciosas, que nós queremos cumprir. Pode sempre erradicar a gente ter um governo nesse país. E aí, isso, eu queria chamar vitória da nossa geração. A gente não imaginava que fosse chegar nesse patamar, né? 40 milhões de pessoas podendo sair da minha miséria com essa muita margitina que tem que nos apoiar, né? Deixar a gente arrepiado na nossa setora. Mas nós queremos mais. Daí, esse esforço de nucleação, de levar os objetivos do milênio, essa plataforma, para todos os rincões desse país. Daí, o apoio das gestões federativas, do governo do Distrito Federal, das associações regionais, das universidades. E também, dentro de raiva, tem professores de vida com extensão universitária. Olha, quão importante ser um grupo de estudantes... ...